Estamos aqui na bela Cairu, essa bonita ilha que, poxa, quando fala em Cairu, as suas ilhas faladas no mundo todo. Estamos aqui nesse arquipelo e na sede do município da Câmara Vereadora de Cairu, uma Câmara moderna, muito bem aqui para, bonita. E agora está sob o novo comando, o novo comando do meu querido amigo Diego Meirelles, vereador, com vários mandatos, certo? E agora está comandando a Câmara nos seus primeiros dois anos, eleito pela sua maioria. O meu amigo Diego, boa tarde, TV Costa de Dendê, né? Estou aqui também fazendo esse trabalho aqui de jornalístico com o meu amigo Silvano Vídeo. Boa tarde, meu amigo Diego. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigo da TV Costa de Dendê. Primeiramente, agradecer essa oportunidade das boas-vindas, de receber essas boas-vindas da TV Costa de Dendê. De fato, estamos começando o nosso trabalho como gestor da Câmara, né? Vereador pelo terceiro mandato, mas é a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade de administrar essa casa. Então, o que a gente espera é que durante esses dois anos a gente possa dar uma cara diferente para a Câmara, possa mostrar aos munícipes o quanto os vereadores do nosso município têm trabalhado para o desenvolvimento de Cairu. E, acima de tudo, levar transparência e inovação. Eu acho que esse vai ser a nossa meta, esse vai ser o nosso objetivo principal, que é dar transparência aos trabalhos dos vereadores com inovação. De fato, dar uma nova cara, uma nova visão da Câmara de Vereadores do Cairu para a população cairuense. E, como composta a sua mesa diretora? Hoje, a mesa diretora vem com o Diego Meirelles como presidente, Eli Elson como vice-presidente, Wesley, primeiro secretário, e Joglai, segundo secretário. Quando começam as sessões realmente, os trabalhos camarados da Câmara de 2021? Na verdade, já tivemos uma sessão extraordinária no mês de janeiro, e a primeira sessão está marcada para o dia 19 de fevereiro. Vamos estar transmitindo essa sessão ao vivo, até por conta da pandemia, a gente sabe que vai ter uma limitação na quantidade das pessoas na galeria, né? Então, vamos estar ao vivo aí no dia 19, transmitindo essa sessão, e começando, de fato, os trabalhos legislativos para esse primeiro bienio. Diego, qual é o seu projeto, realmente, que é para o município, ajudar o município na gestão de Odessa Meirelles e Sintas Rezenberg? Rodrigo, eu acho que, primeiramente, o objetivo principal dessa nova gestão é reorganizar o nosso município. Então, a gente sente que o município tem algumas carências, principalmente na parte organizacional, né, da atividade turística. Então, a gente precisa fomentar essa atividade para trazer mais recursos, mais renda para o nosso município, e expandir essas atividades, né, que se chegue à sede do município, que ainda é carente, que se chegue ao Galeão, essas outras comunidades que, infelizmente, essa atividade ainda é muito tímida. Então, acho que o principal objetivo nosso e da gestão é levar, é fomentar a economia do município para que gere renda, né, que gere oportunidade de emprego a todos os munícipes. Onde, vereadores, quem é a oposição, que é a situação? Olha, graças a Deus, nós tivemos aqui o voto dos 11 vereadores para a presidência. Essa questão de oposição, eu acredito que a gente só vai ter uma verdadeira noção, né, da situação política do município, a partir do momento que a gente tiver as primeiras sessões, mas o importante é que todos os 11 vereadores, na sessão, tanto na sessão da posse, quanto na sessão extraordinária, né, vão estar ao lado da população. Já se mostraram, votamos no primeiro projeto, já discutimos algumas ações do município, e essa questão de oposição se torna apenas política. Eu fui oposição durante os oito anos, dos últimos oito anos, mas nunca fui de encontro aos interesses da população. Então, acredito que essa questão de oposição é apenas política, né, a gente, de fato, precisa ver esse cenário a partir das sessões legislativas. Como você está achando já nos primeiros, hoje são um mês e cinco dias, do prefeito da nova gestão do município de Cairu, com o prefeito de Dércio Meleri, Sintas Rosenberg? Ó, Rodrigo, é muito trabalho. Eu vejo já com essa gestão, com a responsabilidade, com muito esforço, e já vemos algumas mudanças, né, principalmente na questão organizacional. A gente já vê o Morro de São Paulo um pouco mais organizado, você já vê as ruas, né, já com obras acontecendo, inclusive de reparação, né, aqui na sede do município já tem obra de manutenção de vias, já vimos as vias mais limpas, mais organizadas. Então, eu acho que o Dércio já começou o seu mandato com o pé direito e com muito trabalho, né, e essa é a característica aí do gestor e o Dércio, que eu não tenho dúvida que novamente irá fazer um mandato de excelência. Ok. Então, Cairu, você acha que está aí em boas mãos? Ah, não tenho dúvida disso. Todos os caíruenses têm certeza que daqui a quatro anos vão ter a melhor gestão, né, da sua história. Então, o Dércio é um gestor que já aprovou isso durante os seus dois últimos mandatos e vai ter mais quatro anos aí para bater novamente recorde de aprovação no nosso município. Como é que você está trabalhando aqui na questão da pandemia? A pandemia não acabou, a vacina chegou, mas não aconteceu. Eu vejo o município mais organizado em relação à pandemia. Eu era um vereador muito crítico à Secretaria de Saúde no governo passado em relação ao controle dessa pandemia. Então, hoje a gente já vê ações mais firmes da Secretaria de Saúde. Então, fazendo motins para informação, para que sejam fiscalizados os comércios, né, se estão todos dentro das normas. Então, a gente vê hoje um município muito mais organizado. Inclusive, o Dércio, na sua posse, já falou em possibilidade de comprar vacinas, compra de vacina para o nosso município. Então, a gente vê uma Secretaria de Saúde muito mais ativa, com reuniões, inclusive no espaço aqui da Câmara, para, de fato, combater esse vírus que ainda está aqui, que ainda estamos vivendo, né? Ok. Meu amigo Diego, presidente da Câmara. Diego, eu devo dizer a você, boa sorte na sua caminhada. Desejo dois anos de você ser um vereador experiente, né? Acho que os seus pais escolheram você. Você é um jovem, futuro ainda promissor. Pense em ser prefeito de Cairu, meu amigo? O Rodrigo, eu acho que tudo na nossa vida é um passo de cada vez. O desafio agora é gerir a Câmara, fazer um bom trabalho, de fato, dar uma nova cara a essa casa. E eu vou precisar da ajuda da imprensa também. Tenho a certeza que nós vamos ser um parceiro muito forte da imprensa. Eu acho que vocês precisam ser valorizados, até porque a nossa imagem, ela é transmitida para a população através de vocês. Então, em relação ao futuro, vamos primeiro... É um desafio de cada vez. O desafio iniciar era ganhar a eleição, depois o desafio foi ganhar a eleição para a presidente, e agora fazer um bom trabalho. Ok. Obrigado, Sucena Caminhada. Vem, conte conosco. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau.